E aí galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência à rogatina de roguetech. Os vizinhos estão demolindo o apartamento, espero que vocês não se importem. E vamos lá. Começou bem. Urban, eu não vou fazer nem ferrado. Badlands, Urban. Badlands, Urban. Eu tô odiando esse planeta. Meu Deus do céu. Entendi, ou é Badlands ou é Urban, tá certo. Conta até 10 pra não fazer homicídio. Aí beleza, isso aqui não tem restrição. Então, vamos montar a lança inteirinha do zero. Vamos começar com o Hacksilla. Não, eu peguei salvage, então não. Vamos começar com o Bounty Hunter. O Zeus. O Widowmaker. O Mumu. E o último, pode ser a Grobuba. Então, o Archangel no Mumu. O Kitty no Marauder. O Tex no Zeus. O Turtos no Widowmaker. E a Wraith no Agrobuba. Beleza. Aí na Lance B, a gente vai trazer o Puma. Vamos ver se dá pra pôr o Alacorne. E... O Reino. E fecha perfeito o peso. Beleza. Então, a Gigi no Alacorne. E o Ajax no Reino. E é isso. Vambora. O Lazy Loading foi um pouquinho demorado. Então, a missão eu espero que seja mais pesada. Comandante. Iniciado. É a missão de sempre. Tá, então vamos lá. A vanguarda dos inimigos está aqui. O que significa que o segundo ataque vai vindo daqui, provavelmente. E o que significa que um lugar bom pra gente, provavelmente, é em algum lugar aqui em cima. A gente tem Line of Sight direto nele. E vamos pegar o outro lado fácil. Eu acho que é suave de fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um Alt e pôr os Macs aqui em cima. Dois. Três. Quem são os caras que estão em cima? O Bounty Hunter, o Zeus, não. E o Widowmaker, não. Pera aí. O Bounty Hunter, tudo bem. Zeus. E você? Ok. Quem que é você agora? O Mozilla. E a Agroboba. Beleza. Isso aí pode ser. E aí a gente coloca os veículos aqui embaixo. Beleza. Parece bom. E aí. Certo. Vou vir para cá 60, 27 Então vamos pegar o Vulture Vou pegar o controle de Bursts Vou pegar a regência de Imaging 16 e vai Bom dano Eu quero saber quem é esse carrinho aqui Se é quem eu estou pensando que é Eu acho que isso aí é outro PDS O Tex O Tex vão dar Sprint Olha aqui 28 17 Vamos aqui Com E Só pegar bala Eu tenho muita certeza que isso aqui é o carrinho de PDS Porque Stealth com AMS não tem outra coisa Vamos levar Jax O Jax vai morrer para cá Sem problemas No meu caminho A gente tem 30 aqui 25 Vamos ligar o Warlord Confirmar Eu acho que acerto Está tão ruim Por que? O ECM Ok Imaginei Vai Virem 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 É só virar Não pode mexer Senão a mira vai para o lixo Então A gente tem 66 aqui 54 aqui Caralho Por que? Está tão ruim a chance no Vulture ECM Shield Achava que você alterava ECM de boa Kit Tá bom Ahn Ahn Recebe push Torço lateral Vai Eu estou louco A boca Você provavelmente pode usar algum armário Tá Turtus O Turtus a gente vai ter que começar a dar um sensor lock aqui Vou mover ele para cá Vamos ligar a errência de imagem dele Multi-target Ao A e ao B Então Aqui a gente quer smoke, 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 flare, 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 flare É Chafe, 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 emp, 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 então Alvo A nos dois Alvo B A nos dois Alvo B O que me faz querer pôr em um dos mortais Acid Tá Mesma coisa aqui Acid Aqui a gente quer chefe no A e um no B O LRM-5, emp no A e emp no B E o broadside obviamente está fora do range Tá, é isso O motivo de eu estar atirando mais no A do que no B não é nem pelo dano É por questão do MS Se não Não vai chegar missil nenhum Como vocês podem ver A gente conseguiu passar Porque o Chafe Dá Overload no MF Beleza? Já no Vulture A gente não conseguiu passar nenhum No Vulture não, desculpa, no Catapult Beleza? Então ele está sem Crown de Control Ok O Rapp Vou ir pra cá On my way 33 28 Vamos vir aqui no Catapult Vamos usar o fio de Command Eu não estava esperando tanto ECM Roger that, target confirmado Não sei se o Copic estava aqui Uh Ainda não Ok Ok E a Gigi A Gigi não vai conseguir acertar a lateral de um celeiro, mas eu sou um cara que tem fé nela Está bloqueado de todo jeito, então move para cá Agora, por que ela não consegue ver o Catapult no chão, eu não sei Controle de Bursts Munição Standard Só descarregar Ele acertou muita coisa ainda Ele acertou muita coisa ainda Ai É O que é que eu tenho aqui? Um 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 Eu morro, senhor. Ou eu posso vir aqui e correr o risco. Não vale a pena. A chance de acerto é muito ruim. E aqui acho que dá pra... Não, não dá. Tá muito longe. Então é isso mesmo. Isso aí. Beleza, eles não conseguiram pegar nenhum dos dois arrows. O bug do Laser MS. Delícia. Agora você sabe quanto que é 10 metros no jogo, tá? Cada espacinho desse daqui é 10 metros. E aí o Tex. Vamos ver pra cá. Aqui. A gente vai ter que dar um sensor lock nele, se deixar. Não pode. Então no catapult. Porque ele não levou o sensor lock ainda. Beleza. Agora é só ser feliz aqui na carcaça dele. Então CT. Tá fora do range do AMP. Então só pegar bala. E-boom foi o suficiente. Agora a gente vai ficar com a missão inteira com esse raio laser. Pensa que é uma ponte que foi feita por um arquiteto. Ele usou neon nos cabos. Usem a imaginação de vocês. Opa, apareceu mais um stealth aqui. Não saça. Com ela. Só mover pra cá. 54, 99, precisa falar em quem que a gente vai. Aqui vamos dar um offensive push no Mad Dog. Meio do CT dele. Só ir. Vou province. Está exatamente. Certo. Isso. . 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 E aí é o seguinte, o Sherlock está no cooldown, e eu posso vir, é uma Battle Armor Marauder, ok, agora a gente sabe o que é, e o outro é lógico, é o Assassin, bom, aqui a mesma coisa, está Acid, Acid, aqui Acid, Acid, o resto aí pode ir desse jeito, e o Broadside surpreendentemente está no alcance, então vocês adivinharam, Acid, e Acid, só descemos. Na verdade não é um Battle Armor, é um Protomech. E aí o Arquíndio? Sim, Commander. Só uma metal. Roger isso. É louco, eu quero dizer, assim, de tantos passos positivos, talvez nós não podemos perder, pois é uma bomba nuclear. Caralho. Ok, vamos lá. O Kit? O Kit, acho que não está no alcance da Rail, a Power Armor, não está. Então o Kit é só da Brace. Aí você vai, mais negativas. Estou esperando por ordens. A gente não consegue ir lá no site, né, em lugar nenhum, então, aí mesmo. Muito estranho esse manual dele. É, bom, enfim. É, hein? Não pode atirar nele? Não, não pode. Não pode mesmo, sério? Não, não pode. Então, Brace? Estou esperando por ordens. Ah, para Armors com Stealth. Bom, Reserve, então. Ele também está dando Reserve. Eu não vou nem perder meu tempo. Deixa eu já ir movendo os tanques para cá. Ok. Dói? O RAP. O RAP. Esperando por ordens. Entendido. Moving fast. É, você clica para atacar, ele não deixa. Vamos ver se está andando. É bug, eu estou podendo ver ela. Ok, aí só para me trollar dessa vez, o jogo decidiu dropar os dois do mesmo lado, depois de oito missões dessa. Tá valendo. Tudo bem. Pronto. Bom. É, eu não conheço esse quad, tá, mas algo me disse que ele não é de 100. Ele é de 95, ok. Um pouquinho melhor do que o que a gente está usando. Bom. Então. Grow Boba aqui. Pode ir. É bom que esfria ela um pouco. Tá, vamos dar Reserve. Deixa eles agirem primeiro. Aqui, além de eles estarem longe demais, está com o Spawn Protection. Quem não se importa com o Spawn Protection? Opa. Não é só aquilo ali. Ok. Acabou de ficar mais legal a missão. É, ele não pode se mover. Não tanto. Então, ataca aqui primeiro. Conquistador. Conquistador. Thunder Griffin, Marauder e Megas. O Megas é o Hero do Highlander. 60%. Tá bom. Só quer que a gente vai double o inferno? Vai. Foi ótimo. Agora sim a gente pode mover, mas lembra que não pode pegar a evasão, porque você não usou a mira do próximo tiro. O Kit? O que a gente vai ter que esperar? Mas as armas estão avançando tão rápido que todo mundo está se tornando para ser heróis. Nós estamos nos mantendo em reserva. Ah, por isso. Eu estava conseguindo dar target na Battle Armor, mas aquilo ali é um Mech Stealth. A Battle Armor está montada no Mech. Isso explica tudo. Reserve. A gente pode ficar brincando de dar reserva até vocês cansarem. Aí eu tenho o dia inteiro aqui. Mito, não tem não. Mas deixa ela achar que sim. É... Não vai acertar nada. Não vai acertar nada. Dois. Uau. A gente praticamente já jogou munição fora, tá? Então... O Turtur está com o Crown de controle, tá? Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um Sprint aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Ataque Ground. Aqui. E a gente vai colocar Mortar e Inferno. Vamos desligar os LRMs. E o Broadsight, se ele por acaso tiver range, Inferno. Vai. Pargato aquário. Legal essa visão. E a gente queimou tudo que tinha pra queimar. Reserve. Bom, guarda, o que acontece se você der Reserve até o turno 1? Se você der Reserve até o turno 1, o jogo obriga a ir alternando turnos, tá? Beleza. Agora com o Quad Agil dá pra fazer alguma coisa. Que caralho. Tá, Kit. Que caralho. E olha, você sabe, se esses ônibus estão voltando, nós podemos desligar até o lado da cidade. Ninguém nos ouve, certo? Tenha um pouco de confiança, Crapkin. Não são bonitos, gente? Ele tem 1.2 que está ótimo. A gente teve push nele. Cabecinha. E vai. Acertou, mas eu não vi onde pegou. Olha, por conta daí ter sacaneado o posicionamento, tem chance de a gente perder essa missão. Agora pegou no torço lateral. Quase arrancou o torço. Faltou um pouquinho só. Tex. Tex vem pra cá. Vamos descer o cacete no Conquistador aqui. Vai. Verdade, não. Não faz sentido ir nele. Aqui que eu quero vir. Porque se um desses mísseis acertar o torço, explode o torço do tribunal. De baruna, na verdade. E left-torço destrói. A gente não vai ganhar essa missão não, tá? Tem muita certeza disso. Tipo, literalmente não tem nem como eu chegar perto deles antes deles destruírem dois prédios. Então tem que sobreviver cinco e só faltam dois. Então o nosso posicionamento está muito errado pra isso. Devemos tentar ainda, mas... A gente vem no sprint do amor. Pra descer tem que vir por aqui. Então vamos pôr ela vindo pra cá. Às vezes os tanques fazem algum milagre, mas eu duvido. O rap é a mesma coisa? É o que eu falei, eu tava esperando que eles iam dropar nessa região. Pode não... Ou se ele morre pra cá. Vamos ver o que a gente tem tiro aqui. O Marauder não é relevante. O foda é isso, tá vendo? Tá fora do alcance da hack. Então vamos conquistar dormido, que ele é o que tá mais exposto. Arturthus? Estou recebendo você. Entendi. Vamos o gargolho. Dois, quatro, seis. Beleza. Se tiver alcance do LRM, pode atirar. E obviamente o Broadsight tá fora do range, então vai. Pegando full inferno nele pra dar o máximo de hit pra ele. E aí 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 Aqui te atira primeiro move depois Pois a gente pega o esse carinho no outro torso só Oh, meu Deus, louco. Foi? Beleza. Destruímos os dois torços, leva o Macky's. Então, vamos mover ele para cá. Por que você não diga o quão bonito ele está aqui? Eu estou com o Michael, o que você quer? Ok, vamos para cá. Quer ver que esse X-R está com a armadura especial? A gente não consegue ver. Bom, de qualquer maneira ele é o alvo. Falta um turno para... Qualquer coisa. Então, beleza, só para agabar. Vamos ver se eu estou sober o suficiente para alivar isso. LRM MO, por favor, eu acho que vou ter que se divertir agora. Tem alguma coisa que você quer fazer? O Ajax nem precisa se mover. Vamos ver. 28. 37. Eu aceito os 37. Eu compro. Como estão indo? Agora o RAP. Vou ligar o fio de comando. Sprint. Vamos mover. 2. O Arc Angel. Mataque. Vamos ver quem é o próximo aqui? Provavelmente é o Conquistador. Pode ser o Megas também. Hmm, não. Conquistador. O Megas está muito fora do campo divisão. Só ir. Na boca. Os dois. Perfeito. A gente quase deu um wasted ali nas Power Armors também, pra largarem de ser babacas. É, mule pra cá. Os dois aqui em cima estão fazendo o papel deles. É o que eu falei. O foda é o spawn. Eu não esperava que ia ser tão longe. Ela não está perdida ainda não. Ei. E a mesma coisa. Só dar o sprint aqui pra baixo. Vou assim rápido que eu puder. Que dica essa voz de mulher macho dela, hein. Se eu tivesse a epilepsia ali, eu tinha tido um ataque. Bomzinho, né? Bom, vamos lá. Se eles não forem nos prédios, a gente ganha. Se eles focarem, não tem nada que possa fazer. Isso, artilharia. Isso, artilharia. Vamos no Mech Stealth. Mais impossível de vocês acertarem, ao invés de ir nos outros, que são prioridade. É isso aí. Continua com um bom trabalho. A gente ainda perdeu o Arrow, hein? Não, sobreviveu por mais um turno. Esse gargolho aí tem que ir morrer antes que ele mate aquela torre de Arrow. Então, olha a prioridade. É a dança das cadeiras com as Power Arm. Falhou o cheque de Override. A Rafe não vai... A Rafe não vai... Aqui ela tem tiro de hack, então vamos ver ela pra cá. E você é o alvo prioritário. Então, vamos usar a ER aqui. Ligar o controller de burst. Confirmar. Usar um offensive push em você. Meio do seu CT e vai. Ótimo dano. Aí o Tex. O Tex, eu preciso dar sensor lock nesse infeliz que saiu do range. Ele até tá dentro do alcance do sensor, mas eu não consigo dar sensor lock. Ok. Então, só atacar. A gente tá... Acho que tá sem IATM. Então, aqui, pra pegar ácido nele, não. A gente vai usar a Air Burst. Isso aí. Tentando critar o motor dele, tá? Por isso do Air Burst. Ih, deu certo. Ih, deu certo. A gente foi destruída. O kit? O kit, a gente vai dar um sprint aqui pra baixo. Tá, tá fora do alcance da rio dele. A gente vai usar o motor dele. IAXI vai usar a Jax. A gente vai usar a Caxx. Ele vai usar a AXX. A gente vai usar a Caxx. O kit tá com a Caxx. Ele tá com boa aqui. Turtus. Turtus dá um sprint pra mim. Pode ser pra cá. E a gente vai descarregar tudo que tem aqui no Mr. Conquistador. Então, vamos ligar todos os mortais. Eu quero Smoke, Flare. E os outros com ácido. Pode ser Chef Imp. E o Broadside vai estar fora do range, mas... Já vamos colocar ele com ácido. Só desceu o cacete. Antes, deixa eu dar sensor lock no Mr. Megas aqui, que ele tem esse N. Ah, tá fora do range. Tá, esquece. Tá aqui, aqui. Vai. Roger that. O que é isso? Bom, o alvo dele aqui agora é o Marauder, porque o Marauder está focando os prédios. E, se possível, com o Inferno, então vai. Na boca 1, na boca 2, perfeito. Deixa eu te dar um quase. A gente pode dar mais um move pra cá. E aí, Gigi? O que agora? É, a gente vai ter que subir por aqui, então já vamos vindo. Vou levar uns dois ou três turnos ainda pros tanques começarem a fazer algo muito produtivo. O rap é mais fácil um pouco. 25? 9? Aqui é o seguinte, ó. Eu vou ir no Marauder, porque se acertar o suficiente, eu dou shutdown nele, tá? Isso faz ele esquipar o turno dele. Isso aqui é munição incendiária, afinal de contas. Tem que acertar, sei lá, uns 5, 6.000, sei lá. Eu acho que deu. Se você chegar no limite da hitscale, é automático o shutdown. Se você chegar no limite da hitscale, é automático o shutdown. Battlemech, power-up detectado. Caralho, você tá usando todos os rockets do mundo, né, Megas? Caralho. Ele descarregou tudo que ele tinha de Rocket Launcher ali. Mec pirata é foda, cara. Bom, a gente sobreviveu mais um turno. Bom, a gente tem que segurar por mais 5 turnos. Tem essa outra vantagem também. Beleza, vou começar com a Waffe. A Waffe já tá no lugar perfeito, já, então. E vamos descer o cacete em quem? Quem tá mais na frente, que é o Conquistador. Então vai. Vamos ver se dá pra dar uma ofensa de push. Ih, dá sim. CT dele. Vai. Vai, só vai. Questiona demais, não. Só aqui. Eu tava pensando se eu usava munição incendiária. Olha só da dona. Meu Cânceres ali apareceu de novo. RIP Aero. Ou não. Caralho, essa Eroi tá sendo herói também. Sempre será lembrada. É que nem o Mars do episódio, sei lá qual. Aqui, Sensor Lock, talvez? Obrigado, jogo. Sensor Lock nessa praga. Acabou o efeito Stealth infeliz dele. E se tudo der certo, eu posso ver se ele tá com armadura. Void System... Não, ele não tá com armadura. Senão que a gente pode ir com o pau na mão nele. Os IATMs estão fora do range pra variar. Então, ir aqui. Vamos fritar ácido nele. Vai. O kit? O kit só tem range nele. Então, eu tenho que virar ele. Então, move pra cá. Não precisa de controle de burst. Só offensive push mesmo. Na verdade, precisa sim de controle de burst. Ups. Confirmar. Eu não vi que tava no alcance dos lasers também. Olha que delícia essa precisão de rail. Meio do CT dele. Meio do CT dele? Não. Nem não. Não é mesmo. Não foi porque a Power Armor absorveu o tiro da rail. Vou avaliar. A gente acertou onde eu mirei. Os Heavy Lasers. Só que o tiro da rail, a Power Armor absorveu. Que foi aquele primeiro unit destroyed que vocês viram. Bom, Arcangel. O Arcangel tem que manter o crown de control aqui na frente. Só pegar o inferno. Sinta pouco os dois. Deixa eu te dar um... Quase. Tá. Os dois estão mega quentes. Megas. Mega quente. Por isso. Ah, e a quantidade de mísseis que ele atirou é porque ele tá com o MRM-40 pirata. Tem um firing mode do MRM-40 pirata que ele tem... Ele atira o dobro de mísseis. Que é o que ele usou ali. Ele atirou 80. Só que tem uma chance insana de Misfire Jam isso. Mas aí não se importa. O Ajax move pra cá. Location confirmed. Vamos descer o cacete no Keres. Aqui com o Artemis. E só pregar bala. No seu tail. Absorve isso aí, o Battle Armour. O Fustile remove. Ela ainda sobreviveu ainda. Muito insana essa Battle Armour. Ah, coisa desbalanceada aqui. Pegar o Rappi agora. Sprint. Aqui a gente começa a ter direct line of sight. O Marauder ainda é o alvo. Só descer o cacete nele. O Pips acertou. Perfeito. Era só o que eu queria. O resto é lucro. A gente tá conseguindo manter um ótimo crown de controle dele. Pra vocês entenderem o porquê que eu coloquei esses mísseis incendiários no... No Mumu. Nunca se sabe quando vão ser úteis. Tá. Aqui é só acertar o ângulo. Então... Antitarget. Alvo A aqui. Alvo B. E alvo C. O que a gente ainda tem de coisa? Tá bom. Então é... Três flares. Três smokes. E o resto tá certo. Então A, B, C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. E os broadsides no A, claro. Com ácido. Pode ir. E os broadsides no A. E os broadsides no A. Onde é que a gente acaba de matar esse umaralda? Acho que talvez tenha ido a Air Burst e tivesse sido melhor. Bom, não fez diferença. Foi o suficiente. Os dois estão em full crown de control. Esse Marauder vai trocar para o Rappi. Trocou, ótimo. É exatamente o que eu precisava que ele fizesse. Vou trazer a Gigi agora para ajudar. Ela consegue tiro aqui. Não vai ser uma chance de acerto boa, mas é a que tem. Na verdade está até ótimo. Então vamos ligar o controle de Burks, confirmar. Desceu o cacete no Marauder. E vai. Eu espero que ele tenha armazenado. A Gigi está querendo mesmo ganhar a missão. Acertou todos os tiros. Enquanto eles estão nas turras e tiram nos prédios, isso é bom para a gente. Isso me pareceu um PPC de Power Armas. Tem alguém com o Prototype Double Hit Sync ali. E aí, beleza. Seguramos mais um turno. E aí, beleza. A gente não vai ter missão inferno para sempre lá no Angel. Está ok ainda. A Wraith. A Wraith a gente pode dar um move para cá, chegá-lo um pouquinho mais perto. E aí, a gente vê. Aqui a gente tem tudo de alcance e aqui não. Então, meio óbvio. A gente deu jamming na hack. E foi azar mesmo. Qual que é a chance de um hack dar jamming dessa? 8.6%, tá? Isso sem controle de Burks, tá? Então, Offensive Push. No Conquistador. CT dele. Vai. Target acquired. I'm out of LRM. Parece uma cerca elétrica do Jurassic Park. O Kit? Não quer entrar nessa coisa? Você não vai entrar nessa coisa. Eu cortei tudo e não preciso. É, o Kit não vai conseguir fazer nada, eu acho. Vamos lá. Vamos pôr ele. Opa, aqui ele tem tiro. Aqui. Isso é perigoso. Calma. Se eu pôr ele aqui, ele tem tiro. Só no da frente. Com 60%. E aqui. A gente tem tiro no de trás com 47. E no da frente com os mesmos 60. Então, porque eu gosto muito da Argor Bob, eu não quero pegar uma rail nas costas dela. A gente vai vir aqui. Só que aí vocês reparam o seguinte. Ué, Evan, mas não tinha tiro? Tinha. Tinha. Não considerando a Evasão 3, tá? Entenderam como é que funciona? Então, vamos dar Vigilance aqui pra ele agir antes no próximo. Dona. Evasão estraga a vida dessa Helga. Eu apenas quero junto. É sóヤza. Vigilance de abrir. окупo é bom ter que sair назад. Sei lá. Só pegar Ácido neles. Melhor coisa que ele faz. Vale fazer,uminense é coisas que eu vou 유ricar. Bom dano. Sim, comandante. O Turturro já está no lugar, já não tem nada que eu possa fazer com ele, eu não sei dividir o dano aqui com esses dois. Então, vamos lá. Na verdade, precisa, porque é turno sim, turno não, então... Vamos pegar um para Cristo e atirar. É mais rápido. Vamos pegar o Conquistador. Pronto. Se a gente der sorte, a gente dá um knockdown. Foi quase. O Herald do Archangel deve derrubar ele. Estou recebendo você. A gente ainda tem dois incendiários. A gente vai atirar no Megas, porque qualquer Splashzinho já vai derrubar o outro. Vamos só pegar bala. Target confirmado. Foi um, foi dois. Deu o Shutdown no Megas e o outro vai dar knockdown. Mais um turno perfeito do Angel. Aí a GG. A GG vão dar a move para cá. Está lá? Ok. Vamos ver se a gente vai pegar o Griffin ou ele. É ele. Só descer o cacete. Ok. Beleza. Marauder down. Target impossível. Huh? Mas, vamos lá. Um, eu não sei se a gente vai conseguir ganhar essa missão não. Não que a gente já esteja ganho. Não ganhou ainda. Mas está tudo encaminhado. Está pronta para ir embora. O Ajax agora precisa de míssil ER, senão ele não acerta nada. Precisa nem mover ele. Pegar o Conquistador aqui no chão, mirar no meio do CT e vai. Acknowledo. Bom dano. O foda é que o Hit Sync Kit que eu estou querendo, ele tem, tá? Ele está com um Radical Hit Sync Kit, o Double no CT. Se ele agitar, a gente pega. Então vamos lá, vamos pôr o Rapp. E o certo do Rapp era eu ir aqui, tá? Mas eu vou ser ambicioso pra gente poder pegar esses salvage. Ok? E aí com ele, eu vou mirar... Aonde? Quanto que ele tem de HP? Bastante. Não, o Rapp vai matar ele. Deixa ele quietinho aí no chão. Vamos pegar o Griffin mesmo, tá? Só que aqui a gente vai usar Temis e Santo Cacete, né? Porque o Griffin está indo nos prédios. Deu atirar no Ré com o Rapp nele, eu posso dar um Taunt pra ele começar a atirar no Ré. Por isso que eu estou fazendo isso. Isso aqui é só pra ver se ele dá Threat no Rapp. Tem que segurar mais dois rounds aí. Pra um New Yorker como você, um herói é algum tipo de sanduíche estranho. Aqui é o seguinte, o kit... Na hora que eu mover ele com o Evangelion 1 pra cá, ele vai ter range. Tá certo? Então eu vou fazer isso. Viu? Como é que funciona o Railgun? Sacana demais a arma, né? E 60 no Griffin, 91 aqui e 91 ali. Então, Offensive Push. Vamos no Black Knight. Eu vou tentar pegar, sei lá, o Torso Dateral dele aqui com 74. Vai. Foi. Foi. Perfeito. Left Torso Dateral, Droid. Viro X, XL, Droid. Só que eu acho que o Hitsink dele foi pro saco junto. Aí acabaram os nossos mísseis ER e ela não tem range pra acertar ninguém ou não tem view pra acertar ninguém. Beleza, tá bom. Com ela é reserve? O Turtrus? Eu disse o Turtrus, obrigado. O Turtrus a gente ainda pode dar o Crown de Control aqui no Megas. Como vai? O Turtrus é o Turtrus. Perfeito. Aí o Tex. Tex é a mesma coisa. A gente não tem mais mísseis ER, né? Não, não tem. A gente ainda tem inferno. Tem. Vamos tacar Mortário inferno nele. Manter esse hit o mais alto possível. Ótimo. Visto, nosso taunt deu certo. Ele trocou de alvo, mas não deu certo o taunt não. Foi sorte ele ter trocado por vagar. O Rap, o Rap, a gente vai mover ele pra cá. Manter ele no high ground, tá? Vamos descer o cacete no Megas. Só aí, Fion, é seu. E, boom, deu certo. Target neutral. Ali, apesar dele estar com o Crown de Control Up, o Griffin já tinha agido e ele estava no aberto, sem guarda, sem entranche, sem nada, porque ele tinha acabado de sair de muito Crown de Control. Então, era bem safe fazer o que eu fiz. Vamos ver aqui. Eu não sei se o Crystal Field põe em alguma dificuldade de acerto. É, coloca sim. Fica com mais 2 de dificuldade. Não tem problema. Ele não ia acertar muita coisa mesmo. Ok, o Arkane. Agora acabou a gracinha dos nossos mísseis incendiários. Voltamos para os mísseis normais. Ok, tudo bem. É só descer o cacete aqui. Vamos dar um Warlord pra esses mísseis acertarem. Melhor. 82 tá ótimo, só aí. Errou um. O outro foi na boca. Nada mal. Só dá nada. Eu devia ter dado um Vigilance com ele, pensando bem. Order. E ela? Ela tá com visão, mas ela não tem alcance, tá? Então, acabou a gracinha dela também. Só tirá-la ali pra não atrapalhar o Mito aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ok, vamos lá. E os tanques estão dando um carry pesado nessa missão. Bala? Você deve derrubar ele do chão. Nem precisou, destruiu. Motor XL. E a gente conseguiu vencer a missão, cara. Eu não achava que a gente ia conseguir, tá? Eu tinha, pelo contrário, eu tinha muita certeza que não ia dar. Só que, de novo, esse esquadrão nosso é tão forte, tão desbalanceado e OP, que não importa muito o que o inimigo joga no nosso caminho, a gente dá conta. Tá? Paciência. Vamos lá, Dani. Beleza, a gente ainda fez um pouquinho de dinheiro indo nessa. Tá? De novo, as kills super distribuídas, mas... Não me importa as kills, tá? O MVP foram os veículos. Se não fosse o Puma e o Alacorno, a gente não teria feito essa missão, tá? Eles carregaram muito ali no... E a gente tem pra escolher aqui agora, mas vão de baixo pra cima, como de costume. Swarming Improved ou é Swarming Incendiário? Swarming Improved. Talvez. A gente tem muito salvage. Mais um Tactic Support. Principalmente por ser o B importante. Sparked Helmet é item de melee. Quem quiser ler, é só pausar. Sparked Fist, obviamente, é a mesma coisa. Um Prototype Double Hit Sync. Um FCS Mach 2. Armadura Hardened, que já valeu 12 milhões, agora eles acertaram o preço dela. Essa armadura aqui era insana, em termos de preço. Os Poços de Piroca Small Advanced, que sinergizam com o Tactic Support B. Os Battle Computers Artemis e Missile. Por enquanto, vou deixar os dois aí. Os MMLs Risk, na vida, dois deles. Pesa um pouquinho, por que faz. O problema dele é a chance de jam. E ocupa muito slot. Laser Pistol, é do cão isso aqui, não é? Não, esse aqui é SLDF. É SLDF, é pré-clã. Na prática, é um Small Laser. É bem isso que isso aqui é. O Laser Rifle é um Medium Laser, ou um Large Laser. Sei lá o que que era. Tá. Aqui a gente pode pegar, lógico, duas partes só. Que eu tô inclinado a querer pegar. Porque é um Quad de 95 tons. Vamos pensar melhor aqui. Briefing, Gargoyle, Catapult, Black Knight. Se tivesse caído as três peças do Black Knight, eu pegava o Conquistador. Mas a gente pode ver se a gente não tem uma sobrando. Não, a gente não tem nenhuma parte que é compatível. Porque é o seguinte, é o CT dele, ele tá com o hitsync que eu queria. Beleza? Só que pegar duas peças e esperar um Mac raríssimo desse aparecer a terceira vez, não vai acontecer. Dito isso, Eu vou deixar o Battle Computer, Missile e Artemis. Parece um pouquinho contraditório, mas eu vou pegar o Treb. Tá, porque eu vou ficar muito chateado se cair uma terceira parte e eu não pegar ele. Então é isso. Tá. Eu salvo de bem porcaria pra uma missão que demorou uma hora. Mas, de novo, tá valendo. Pegamos um Assassin, Catapult, Gargoyle, Griffin, Griffin. Enfim, pegamos duas partes do Marauder. Significa que a gente vai poder fabricar. Tá. E a Battle Armor do Marauder, seis toneladas. Que é esquisita pra cacete. Pegamos o Keres, uma parte só. O Keres é um dos Macs mais exóticos do jogo. O Keres e o Archangel são os dois mais exóticos. O Treb, Medium Improved Heavy, Armadura da Inner Sphere a gente nunca vai usar. Armadura da Inner Sphere só serve pra se você tiver com o Mac primitivo, tá? E você pode tirar a armadura primitiva e pôr essa daí. Beagle não. Então, o TC, Armadura Hardened, Lower Melee, FCS, Sensors Reinforced, Spiked Fist, Hyper Gauss. É, pegamos o Double Beam de Hyper Gauss, que eu não vi que caiu, tá? De novo, isso aqui é um item que a gente tava precisando. Os deuses do RNG me abençoaram. Ele não vai deixar eu dar scroll, né? Não, não. Ah, deixa assim, peraí. Peraí que se ele deixou, dá pra chegar e olhar se caiu outro. Não, tá? A gente deu sorte mesmo. A única que caiu pegou. O Swarm e SRM e Artemis, a gente tem oito, a gente nunca vai usar isso tudo. Beleza? Então, foi bom. Esse aqui é o melhor pick que veio, tá? Por incrível que pareça, assim, que é uma coisa que a gente realmente tá precisando. O resto tudo aí é coisa que a gente provavelmente nunca vai usar, tá? Então, lá. Beleza. Então, vamos arrumar os nossos Macs aqui. Aqui, basicamente, é o Stonehine. E aí, o que a gente vai fazer? Pegar uma tonelada, uma tonelada. Vamos vir aqui em Amo, Gauss. Amo, Rapper, Gauss, Double. Colocar a segunda da bobinha aqui. E a gente não pegou ainda o Battle Computer de Clustering, tá certo? Só que com essas duas Double Beans, já dá pra tirar essa outra, certo? Porque, de novo, as duas Double Beans fazem o papel de uma Beam Extra. Certo? Seria como se eu tivesse quatro tons normais, mais uma, cinco. E aí, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Range, Tracking, Criticals, Ballistic e Recoil. E a gente pode colocar mais alguma coisa no lugar, tipo um Long Range. Beleza? Até a gente achar o Clustering. Long Range aqui é uma boa pedida. Certo? E, de novo, aí a gente vai ter 30 tiros, 60. Com mais 12, 72. Beleza? Os 30 aqui, eles gastam seis tiros por turno. Então, a gente teria 12 turnos de Hyper Gauss, que é exatamente o que a gente tem de Heiogun. Sacaram? Porque esse aqui é a combinação de munição perfeita pra ele. Só que depende de achar essas raríssimas Double Beam de Hyper Gauss pra ser possível. Ok? E a gente pode descartar da O. Desculpa, você já são, tá, gente? Aqui eu tô tomando um remédio que dá um sono do caralho. Então, aí você pode usar esses Battle Computers aqui no lugar. Beleza? Aí, de novo, se você sentir que tem Battle Computer demais, você pode sempre pôr mais munição no Mac. E eu, honestamente, acho que não precisa. Eu acho que o Stony Rhino tá perfeitinho do jeito que ele tá aqui agora. Qual é o problema do Stony Rhino? Ele é Squish, tá? Por conta da estrutura Composite. Beleza? Então, toma cuidado com esse Mac, tá? O poder de fogo dele é insano, mas ele é bem frágil. Tá certo? Você perdeu a armadura pra nego rebentar teu interno, não custa nada. Beleza? É, Multitrack, eu não vejo vantagem nele. Ele é um Mac de Call Shot. Tá? E é isso. A gente tá com o range? Tá, tá com o range. Só verificando aqui. Né? É isso mesmo, tá? Então, validate. Confirmar. E até a gente achar o stream, isso aí é a forma final do Stony Rhino. Eu não tenho mais intenção de mexer nesse Mac mais do que isso, não. Eu acho que ele já tá literalmente no limite do chassi. Igual o Bounty Hunter. O Bounty Hunter, a gente tá esperando o Gunslinger, pra ter o Offensive Push Eccrocy de mais um e o Call Shot. Aí ele também tá no limite do chassi dele. Eu perdi muito tempo fora das câmeras, tentando modificar isso aqui, pra gente não ter que usar o Cockpit Interface no lugar. E eu não consegui. Tá? Tudo que eu tento pôr, o Mac fica muito pior. Beleza? A não ser que você não se importe e perdeu o Core 300, tá? Se você quiser colocar um Core 250, aí, de novo, você pode ir pra Engine Compact e essas coisas. Eu não acho que é uma boa ideia. Tá? Eu acho que ele funciona bem do jeito que ele tá aqui, porque ele tem um nível de mobilidade. Porque se você for deixar ele tão lento assim, é melhor você trazer o Hackzilla e pagar o dobro do preço. O Hackzilla é mais do que o dobro de Mac do que o Bounty Hunter é. Tá certo? A força desse cara aqui é que ele tem uma facilidade altíssima de pegar a cabeça. Coisa que, por exemplo, o Stony Hino não faz tão bem. Mesmo que você tire os Hyper Gauss 30 e ponha Gauss normal no lugar, o Stony Hino não é tão bom pra pegar a cabeça quanto o Bounty Hunter. E o motivo disso é que o Bounty Hunter, ele... Como é que fala? Ele tem 5 tentativas de Headshot, enquanto que o Stony Hino vai ter só 3. Beleza? Dos Macs de 100 toneladas, ele é o melhor Headshotter do jogo. Ok? Só que ele tem esses problemas de, quando você se move, a Rail dele fica imprecisa. E não tem nada que dá pra fazer contra isso. Acredite, eu já tentei tudo quanto é combinação possível. E o restante dos nossos Macs tá literalmente perfeito, tá? Principalmente o Hackzilla. Esse Hackzilla aqui eu tenho muita certeza de que ele é o melhor Mac de 100 toneladas possível de ser feito no jogo. Tá? De 200 toneladas, desculpa. Mesmo com o Double Rail Gun, eu não acho que ele fica tão bom quanto com o Double Hack Gauss. E o motivo disso é porque o Double Hack Gauss é uma arma mais flexível. Não faz tanto dano quanto a Double Rail. Mas ele é super flexível. Você pode fazer pouco dano, muito dano. Você pode usar ele como uma Rail Gun. Então, ele tem toda essa variação tática que a Rail não tem. Beleza? E de novo. Se você vai usar Double Rail, o veículo que eu recomendo é você pegar o Obliterator. Que é um tanque de 200 toneladas e não... Desculpa, de 150, não é? Deixa eu só confirmar aqui que ele tá aberto na minha cara. É, ele é 150 toneladas. Então, você não precisa de um Super Heavy igual o Hackzilla pra fazer isso. E ele vem com todos os Targeting Computers que o seu sonho molhado pode desejar, tá? E a armadura dele é absurda, tá? Só pra vocês terem noção. Ele tem 508 de armadura na frente e 405 na lateral. Que, se vocês pararem pra ver, é até mais do que o Hackzilla tem. Então, o Hackzilla tem 640 e 420. É, na verdade, não. O Hackzilla ainda tem um pouquinho mais de armadura. Mas, de novo, por 50 toneladas a mais, a única diferença é se há um pouquinho a mais de armadura. E, considerando que na hora que você pegar um piloto com Leadfoot, você vai ter uma mobilidade muito melhor, não vale a pena, tá? Então, os Super Heavy são meio broxantes, assim. E, dito isso, gente, eu quero falar uma outra coisa. A gente ainda vai fazer mais algumas missões até virar o mês aqui. Virou o mês, não apareceu nenhuma missão de Super Heavy, eu vou voltar pro planeta que eu tava. Se lá não aparecer nenhuma missão de Super Heavy, a gente encerrou a série aqui. Porque eu acho que já tá bem óbvio de que essas missões que a gente tá fazendo não são desafio nenhum. E a gente só tá estendendo o grande, tá? Então, tá chegando bem no finzinho mesmo da série, tá? Então é isso, obrigado pela sua audiência, aquele abraço e até mais.